Bom dia para a turminha da manhã, boa tarde para a turminha da tarde. Nossa aulinha de hoje será português e dentro dessa disciplina nós vamos aprender sobre Número do substantivo. O número do substantivo é a flexão gramatical representada pelo singular e pelo plural. O singular indica um elemento, por exemplo, a caneta. O plural indica mais de um elemento, por exemplo, as canetas. Outras palavras formam o plural de forma diferente. As palavras que terminam no singular em ao, el, il, ol, u, passando para o plural, elas terminam em as, eles, is, eles, os, us. As palavras que no singular terminam com ão e ãe, passando para o plural, elas vão terminar em ãos, ães, ães. As palavras que no singular terminam com ão e ão e ão e ão, passando para o plural, elas vão terminar com ão e ão e ão. Para vocês compreenderem melhor o nosso conteúdo do dia, vocês vão pegar o livrinho de português, vocês vão abrir nas páginas 140 e 141 e vão fazer a leitura desta folha de ponto. Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês para que vocês possam fazer a leitura dessa folha de ponto. Passando para a atividade de fixação da página 142. Número 1, retire do texto Ararapiranga as palavras destacadas escritas no plural e escreva-as no singular. Então, vocês vão procurar lá no texto e vão escrever aqui dentro deste retângulo. Número 2, copie as frases colocando as palavras destacadas no plural. Letra A, Carlos comprou jornal e flor para sua mãe. Letra B, Luiz gosta de pastel e pudim de sobremesa. Letra C, Beter gosta de colar azul e vermelho feito de botão. Letra D, a menina comeu melão, maçã e mamão. Número 3, complete as frases usando palavras no plural. Letra A, a cozinheira da casa de vovó prepara pontinho, pontinho, pontinho. Letra B, eu tenho muitos pontinho, pontinho de pelúcia. Letra C, no meu aniversário comi pontinho, pontinho e muitos pontinho, pontinho. Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês para que vocês possam fazer os exercícios e logo logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção da página 142. Número 1, retire do texto, ararapiranga, as palavras destacadas, escritas no plural e escreva-as no singular. Então, as palavras são As penas, frutas, flores, castanhas, sementes. E no singular. Apenas, fruta, flor, castanha e semente. Passando para o número 2, copie as frases colocando as palavras destacadas no plural. Letra A, Carlos comprou jornal e flor para sua mãe. Então, vai ficar Carlos comprou jornais e flores para sua mãe. Passando para a letra B, Luiz gosta de pastel e pudim de sobremesa. Passando para o plural. Carlos, Luiz gosta de pastel e pudim de sobremesa. Carlos, Luiz gosta de pastel e pudim de sobremesa. Passando para a letra C, Betê gosta de colar azul e vermelho feito de botão. Então, Betê gosta de colar azul e vermelhos. Letra D, a menina comeu melão, maçã e mamão. A menina comeu melões, maçã e mamões. Passando para o número 3, complete as frases usando palavras no plural. Letra A, a cozinheira da casa de vovó prepara... Letra B, eu tenho muitos... Letra C, no meu aniversário comi... Exercício número 3 é de resposta pessoal. Cada um vai completar as frases do jeito que preferir. Portanto, não esqueçam de bater foto e compartilhar lá em nosso chat. Passando para a página 143, exercício número 4. Circule no quadro apenas as palavras que estão no plural. Então, vocês vão ler, vão identificar e depois vão circular. Número 5. Leia as palavras, passe-as para o plural e coloque-as na coluna correspondente. As palavras são... Avião, cidadão, grão, pão, leão, mão. Número 6. Numere as frases de acordo com os códigos. Número 1, frase no plural. Número 2, frase no singular. Vocês vão ler as frases e vão numerar corretamente. Não esqueçam de dar pause no vídeo de vocês, para que vocês possam fazer os exercícios. E logo, logo a tia já retorna fazendo a correção. Passando para a correção do exercício número 4. Circule no quadro apenas as palavras que estão no plural. Então, vamos ler. Flores. Flores, sim. Cor. Não. Faróis. Sim. Carretel. Não. Nuvem. Não. Móveis. Sim. Pardal. Não. Dores. Sim. Pescador. Não. Pão. Não. Limão. Também não. Cidadãos. Sim. Balões. Sim. Poesia. Não. Animais. Sim. Passando para o número 5. Leia as palavras, passe-as para o plural e coloque-as na coluna correspondente. Então, com ans, ficou pães. Que significa o plural da palavra pão. Passando para ans, ficou grãos, ficou mãos e ficou cidadãos. Leões. Que são os plurais das palavras grão, mão, cidadão. Passando para ons, ficou aviões, leões. Que são os plurais das palavras, leão, avião. Passando para o número 6. Numere as frases de acordo com os códigos. 1. Frase no plural. 2. Frase no singular. Os cães dos meus amigos são ferozes demais. Número 1. Quem está no quinto lugar da fila? Número 2. As bananas estão todas maduras. Número 1. Os cartazes coloridos estão no mural da sala. Número 1. E assim, a gente encerra a nossa aulinha de português por hoje. E assim, a gente encerra a nossa aulinha de português por hoje. Número 1. E assim, a gente, o tamanho da al resto do penal. Amém.